Muitas das vezes a tristeza te invade De todos os lados barreiras ela traz Você pensa que pra você não tem mais jeito Só imagina a destruição total A solidão é sua amiga e companheira Nos momentos que você põe a pensar Você pensa que tudo está perdido E nessa hora você começa a chorar Mas Jesus Cristo do alto está te vendo Ele te chama, oh velha como estás Oh meu amigo, não fiques mais chorando Pois Jesus Cristo quer sua vida transformar Mas se você hoje fazer uma decisão E a Jesus de corpo e alma se entregar Ele vai mudar pra sempre os seus caminhos Pois é o amigo que podemos confiar A sua tristeza ele transforme em alegria E pra você o novo sol se nascerá Em os momentos mais difíceis da sua vida Jesus Cristo do alto está te vendo Ele te chama, oh velha como estás Oh meu amigo, não fiques mais chorando Está chorando Está chorando Pois Jesus Cristo quer sua vida transformar 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 Querido irmão, por que você voltou Para o mundo de tristeza e de dor Deixou a igreja e o seu lugar vazio Que até hoje nenhum crente completou Sei que você está precisando De Jesus para te ajudar A igreja por você está orando Volta, ô irmão, para o seu lugar Querido irmão, tu lembras o que Deus te deu O dom da palavra que muitos corazões comoveu Você se lembra os hinos que você cantava Pouco descia e muitos tristes se alegravam Sei que você está precisando De Jesus para te ajudar A igreja por você está orando Volta, ô irmão, para o seu lugar Querido irmão, Jesus está te chamando Volte hoje mesmo Enquanto a porta não se fechou De braços abertos Jesus está te esperando Volta, ô irmão, volta, ô irmão Volta, irmão, aos braços do teu Salvador Sei que você está precisando Sei que você está precisando Volta, ô irmão, para o seu lugar 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 Triste eu andava Neste mundo de horror Sem Deus e sem paz No coração Era grande o sofrimento Sem Jesus o Salvador Vivia tão tristonho Na mais negra solidão Mas Jesus Cristo Disse assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim Com tua mão Ele levantou-me Me deu vida Me deu paz E amor Depois daquele momento Que Jesus Eu aceitei A minha vida Toda mudou Toda a tristeza Em alegria Se transformou Hoje sigo cantando Agradecendo O meu Senhor Mas Jesus Cristo Disse assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim Vinde a mim Com tua mão Ele levantou-me Me deu vida Me deu paz E amor Me deu vida Me deu paz E amor A última trombeta Está perto Está perto Está perto a suar Você que está dormindo Porque não vem trabalhar Jesus quem te convida Venha logo Avançar Pois logo a noite vem E tu não podes trabalhar Desperta 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 E vamos Anunciar O dia Se declina E Cristo Está presto A voltar Desperta 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 Povo Santo Para a obra Do Senhor A seara É muito grande Povos São os Trabalhadores Trabalhando Com Jesus Seremos Mais Revencedores Ao Vindar Essa Batalha Com Muitas Almas Para o Senhor Desperta Desperta E vamos Anunciar O dia Se declina E Cristo Está presto A voltar 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 Andando Neste mundo Perdido Neles Encontrei O mundo É muito Triste Sem a Tua Luz Os Caminhos Que Existem Não Encontra Jesus Só Existe Uma Saída Para o Homem Encontrar A Felicidade Só Jesus Só Jesus Quem Pode Dar Muitos 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 Nos Muitos Procuram a paz Mais uma vez, repito Você não vai encontrar O mundo é muito triste Sem a tua luz Os caminhos que existem Não encontra Jesus Só existe uma saída Pra o homem encontrar A felicidade Só Jesus quem pode ir lá 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 Jovem segue avante Sempre constante a caminhar Pois a jornada é louca Mas Jesus Cristo conosco está Vamos em busca das almas Que perdidas no mundo está É o Senhor quem nos manda ir Anunciá-las a salvação Vamos, ouve e vamos Vamos, ouve, vamos Vamos, ouve, vamos Em busca dos pecadores Vamos, jovem, vamos, vamos fazer a obra do Senhor Jovem Jesus se chama para vir e extrabalhar Ele canta a tua cabeça para no campo poder entrar O Mestre irá contigo ao seu lado, sempre estará Vamos, jovem, vamos, obedecendo a voz do Pai Vamos, jovem, vamos, em busca dos pecadores Vamos, jovem, vamos, vamos fazer a obra do Senhor Vamos, jovem, vamos, em busca dos pecadores Vamos, jovem, vamos, vamos fazer a obra do Senhor Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus iremos morar Adeus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei Um caminho é estreito, eu vencei Mas por ele eu tenho que passar Mesmo entre espinhos e pedras seguirei Pois um adeus a este mundo quero dar Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei Meu irmão, se a tua cruz está pesada E se as lutas querem te sufocar Não desanimes porque breve vem o dia Que um adeus a este mundo vamos dar Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei Quero chegar na cidade prometida Que Jesus Cristo, aqui não mais voltarei Que Jesus Cristo foi nos preparar Uma coroa lá está nos esperando Oh, que alegria quando a igreja lhe chegar Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei E para sempre vou viver com o meu rei E para sempre vou viver com o meu rei Oh, Jesus, há quanto tempo Eu te procurei Mas por onde procurava Oh, Jesus, não te encontrei Mas um dia ouvi falar Do seu glorioso amor Eu não pude resistir Aceitei Aceitei-te, oh Salvador Foi muito bom te encontrar Foi muito bom te encontrar E conhecer o seu amor E conhecer o seu amor Eu não sentia esta paz Vivendo longe do Senhor Oh, amigo Que no mundo Procura essa paz Eu te falo com certeza Você não vai encontrar Mas Jesus hoje te chama Oh, venha como está Oh, aceite a Jesus Cristo Que feliz você será Foi muito bom te encontrar Foi muito bom te encontrar E conhecer o seu amor E conhecer o seu amor Eu não sentia esta paz Vivendo longe do Senhor Mas foi muito bom te encontrar Oh, como foi muito bom te encontrar E conhecer o seu amor E conhecer o seu amor Eu não sentia esta paz Vivendo longe do Senhor Talvez você Talvez você reclama da vida Talvez você não tem felicidade Talvez você vive sempre sozinho E nos seus amigos Talvez você já ouviu falar Talvez você já ouviu falar Que ele deseja Te salvar Talvez você já ouviu Você deve andar Talvez você Não sabe que crie-se Na dura cruz Morreu em seu lugar Talvez você Já ouviu falar Daquele homem de Nazaré Talvez você Já ouviu falar Ele deseja Te salvar Talvez você A natureza Eu medito Tudo que o Senhor Criou É tão bonito O sol que brilha Ilumina o universo E a lua que dá seu clarão Quando anoitece Deus é o autor Deus é o autor da criação O seu poder É grande e infinito Está longe da imaginação Este é o Deus Este é o Deus Nas alturas A noite a brilhar Raios 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 dourados De infinito Está longe da imaginação Este é o Deus Este é o Deus Especial Especial Lá na floresta Os pássaros Os pássaros Formam orquestras Formam orquestras E entom hinos Deus é o Deus Ao criador Ao criador Deus é o autor Da criação O seu poder É grande e infinito Está longe da imaginação Está longe da imaginação Este é o Deus A quem eu sigo Este é o Deus A quem eu sigo Este é o Deus A quem eu sigo